Piauí A minha prima lá do Piauí Não bebe mais garapa, vai de Coca-Cola Luz de candeia não se usa mais Luz artificial substitui o gás Calça de couro, alvorada e brim Deram seu lugar pra tal de calça ali A minha prima escreveu pra mim E não fala, vem a cá Só fala, come here Vou mandar minha resposta breve Para o United States of Piauí O United States of, United States of, United States of Piauí O United States of, United States of, United States of Piauí O night takes off, o night takes off O night takes off, off Pie ou2019 O night takes off, o night takes off O Carrots gringar o Stay Oli, zinei, mas Doth não sabe E smáriar flutes O biaui O night takes off, o night takes off O night takes off Um B.O.B.